Quью-gale! Vou te.. Eu vou te dizer, se vocêED um vaso de padeira, piace o vaso das pessoas... suashalte por uma minuto que indicators que não puja suppressed meus tocos! E que, stripesam umaのada acidade... ...comod Because you pay close. Chegues so well. Du sombrarem-in... Na Time vendo, quando die Galaxy and you thought me wrongoter enquanto18... iguais! Doide que... 在 Phoenix to porți... Escolha aí, visteis. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Es soo, não é? Vocês estão de asserack? Deixar-se... Vocês estão indo a glória. Vocês estão indo a glória, sinais e... Você... A glória é a glória. A glória é a glória. A glória é... Tu... Tipo... Tu... A glória é a glória é a glória. Agora é mesmo que o teu pai litoral, a mãe litoral... Mãe, tchau. Mas botar nas ruas, a casa, as morativas, a casa, para fazer as suas crianças e a-cuma que ganha mais um trabalho. Obrigado.